E aí galera, tudo bem? Isso aqui é só para, como observação, esse vídeo não haverá comentários, porque eu vou mostrar aqui só o lançamento do submodo RUC lá no AMRAM, no DCS World. O Matt Egg logo logo vai fazer uma atualização lá e vai fazer novos modos, por isso eu vou fazer um vídeo mais completo. Apenas acompanhem o lançamento do RUC, submodo do modo pós. Acompanhe aí. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau.